Você é de câncer, muito obrigado pela sua visita aqui ao nosso canal, espero que você volte sempre e que tenha gostado desse ano aí, gostaram das previsões né, e que venha muito mais previsões para vocês, então muito obrigado pela sua visita ok, estamos em dezembro de 2019, vamos saber como será a primeira quinzena aí, cancerianos para vocês, um amor aí, vamos saber como será dezembro, muita energia positiva, primeira semana, segunda semana, saiu aqui para vocês a carta da lua e a carta aqui, a carta do caixão, então a carta da lua aqui nessa primeira semana de dezembro, cancerianos, a carta da lua, vamos falar aí para você casal em relacionamento, você é de câncer né, então ela sempre fala assim, coisas ocultas irão ser reveladas coisas né, coisas boas e ruins, mas geralmente são mais coisas boas, em relação a segurança, suas incertezas no seu relacionamento né, então você despertar, vocês vão aprender com isso né, amadurecer muito e vão voltar com muito mais amor ok, então o que saiu aqui na segunda semana né, a carta do caixão, ela fala renovação de ciclos, então para o casal em renovação de ciclos, uma fase de renascimento para vocês e vocês aí fechando o ano aí com muito amor ok, para os solteiros pode estar pintando alguém especial para vocês na segunda semana aqui né, com a carta do caixão, uma fase de renascimento né, então pintando um novo amor, chamou para vocês cancerianos solteiros aí ok, trabalho, vamos lá, muita energia positiva, primeira semana, segunda semana, saiu a carta do chicote e a carta da cruz, duas cartas distintas para vocês aí viu, cancerianos no trabalho né, bom, primeira semana de dezembro a carta aqui do chicote, ela sempre fala assim, uma carta de elemento fogo né, então cuidado com o estresse né, cuidado com o cansaço e cuidado com o mal entendido aí no seu trabalho, cuidado com o que você diz viu, ok, então respira fundo né, e essa coisa, seu lado espiritual está ativado aqui, então ele vai indicar para você qual é a melhor saída nesse momento aí viu, e aqui ó, segunda semana uma carta excelente, a carta da cruz, canceriano, tanto você trabalhando, como você aí que está desempregado viu, ela fala a carta da cruz, sucesso né, vitória, então conquistas à vista, você é desempregado, pode estar pintando oportunidade até de parceria, e com isso com certeza em breve, no futuro em breve, vocês vão ter resultados financeiros excelentes aí, rumo ao sucesso aí viu, canceriano, e para quem está trabalhando em um momento assim, muito esperto, muita vitalidade, vocês estão muito criativos no trabalho de vocês, podendo pintar aí promoção, e com isso também remuneração, aumentando os ganhos para vocês aí viu, cancerianos. saúde, saúde, vamos lá, muita energia positiva, primeira semana, segunda semana, saiu a carta aqui do cavaleiro, e a carta para vocês aqui, a carta da chave, duas cartas excelentes também viu, para vocês aí canceriano, a carta do mensageiro aqui nessa primeira semana de dezembro, na saúde, fala sempre novidades né, então momento assim, de mudanças de rotina na vida de vocês né, você despertando mais assim, você percebendo mais os sinais que o seu corpo está te dando, e você aprendendo mais a buscar aí tratamento, para se cuidar melhor da sua saúde, então vamos despertar para vocês aí nessa primeira semana de dezembro, final de ano chegando né, tanto que saiu aqui ó, segunda semana de dezembro, a carta da chave, então ela fala que você está no controle de si nesse momento, está muito disposto, e com isso muita disposição, você está despertando para se cuidar mais, porque hoje a nossa vida é só correria, estresse, cansaço, mas aqui não, você vai buscar agora alternativas, você vai despertar e ter corte, está com muita coragem para isso ok, gostou do nosso vídeo, seu joguinho, muito obrigado cancer, que volte sempre aqui no nosso canal, e todo mês tenho previsão para você, te agradeço, obrigado canceriano.